Com o estouro da criminalidade no início deste ano, a Polícia Civil trabalha para dar resposta aos crimes violentos na cidade de Teoflotone. Cada informação e cada detalhe que é apurado pela equipe de investigação, os dados entram como uma peça de quebra-cabeças para ajudar a montar o inquérito. Casos com vítimas que tiveram os corpos ocultados pelos assassinos. Um drama para as famílias que aguardam respostas do paradeiro desses parentes. Nos primeiros seis meses deste ano, a cidade registrou 29 homicídios. A delegada que investiga a morte de Ângela Maria Soares da Costa, de 43 anos, diz que um homem preso como suspeito do crime teve a prisão preventiva decretada até o fim das investigações. Ele veio conduzido em flagrante. Durante a lavratura do flagrante, ele foi autuado e na oportunidade foi sim representado pela prisão preventiva, que foi deferida judicialmente e esse indivíduo já encontra-se com prisão decretada. Ângela foi morta a tiros dentro de casa, no bairro Manuel Pimenta. Segundo as investigações, dois homens e uma motocicleta atraíram a vítima até o portão da casa. Ao sair, ela foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Civil e Militar se uniram no local para coletar informações. A polícia faz rastreamentos para prender o comparsa. Nós verificamos que tem outro indivíduo que chegou no local juntamente com esse autor e os levantamentos estão sendo feitos justamente para apurar o mais rápido possível, já visto o prazo, uma vez que a gente tem um indivíduo preso nos autos. A presença de investigadores em locais de homicídio, de acordo com a delegada, ajuda a colher informações para a prisão de suspeitos. A equipe de homicídios tem, né, se feito presente em todos os locais de crime, né, e juntamente com a perícia técnica. Então, assim, isso já colabora muito com o início das investigações e o andamento durante a instrução aqui dentro da delegacia. De acordo com as investigações, a maioria dos crimes de homicídio registrados em Teoflotone esse ano pode ter ligações com o confronto de facções em disputa pelo controle total do comércio de entorpecentes na cidade. Aumentaram os crimes a partir do mês de fevereiro, fevereiro para março. Não foi um privilégio só em Teoflotone, mas do país e do estado, essa disputa pelo tráfico de drogas entre facções, né, comando vermelho, PCC. Então, esse impacto aí, ele foi, ele não foi só a nível de Teoflotone. Então, a gente percebe esse aumento aí drástico, mas sabemos que as forças de segurança pública, tanto a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, né, está trabalhando arduamente no sentido de diminuir e trazer sossego à população. Além das mortes em disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas, também estão sendo investigados casos de pessoas que morreram em confronto com policiais em ações preventivas a delitos. Um deles registrado no bairro São Benedito. As forças de segurança, elas estão preparadas em haver um confronto, é óbvio que vai ter uma resposta imediata, se houver desobediência ou nesses últimos casos aí em que esses infratores, esses autores acabaram por querer enfrentar as forças de segurança, então a resposta, ela será dada na mesma medida. Em alguns casos de homicídios registrados esse ano, as vítimas desapareceram, não foram encontradas, mas mesmo assim a polícia avançou nas investigações e já prendeu até suspeitos. Dois jovens que saíram juntos para consertar aparelho de som do veículo de um deles não foram localizados. As investigações indicam que eles foram mortos por rivais. Nesse caso, um dos suspeitos já está preso em ação conjunta das polícias. Outros casos também estão sendo investigados, de acordo com a delegada Érica. Esses procedimentos a gente instaura também, todos eles. O mais recente, nós conseguimos dar andamento e conseguimos prisões, mesmo com essas vítimas não sendo localizadas. Então, a polícia civil, mesmo tendo informações apenas de desaparecimentos, A gente trata essa situação até mesmo como um possível homicídio e na medida do possível a gente solicita, sim, representa junto ao judiciário por prisões quando a gente consegue identificar esses autores.